É um prazer estar aqui falando com você. Eu te acompanho desde 2014, quando eu comecei uma formação em psicoterapia sistêmica familiar. Uma professora levou um texto seu e pra mim ele foi transformador e a partir daí eu comecei a te seguir e a fazer os seus cursos. Eu já participei do Constelar, do consultório quântico da turma 2 e o coaching quântico, eu posso dizer que eu estou impactada. As minhas células estão assim, vibrando. Como se dissesse assim, era isso. E engraçado que eu tirei esse final de semana pra me dedicar pra esse curso e eu comecei a dizer um mantra, né? O universo me surpreenda, o universo me surpreenda e eu estou impactada e bem surpreendida. Estou encantada, sou sua fã. Você me inspira e estou seguindo você. Tenho uma amizade com os diferentes, recebi várias mudas, estou trazendo aos poucos a floresta pra minha casa. Falo muito de você, então a minha palavra é gratidão. Obrigada por me inspirar, por compartilhar conosco tanto conhecimento. Muito obrigada. Estou muito feliz. Obrigada. 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 Obrigado.